Esta segunda-feira foi marcada por muito trabalho depois da forte chuva de ontem à noite em Curitiba. As pancadas alagaram ruas e causaram muitos prejuízos. Quase um dia depois, o Márcio ainda limpava a frente do seu restaurante, localizado no Alto da 15 por causa da sujeira que ficou acumulada depois da chuva forte que atingiu Curitiba. A vassoura vai e desentopa os bueiros, que desce muita folha, com muita chuva e muita folha. E a gente resolve o problema. O ponto mais crítico fica nas proximidades do cruzamento da rua Camões com a 15 de novembro. O local é conhecido por alagamentos e desta vez não foi diferente. Acho que tem um escoamento melhor das bocas de lobo. Os bueiros são muito pequenos, tem bueiro, mas é muito pequeno. Só que com o volume grande de água e folha e sujeira, ele entope. Então teria que ser um bueiro maior, que esteja uma sucção melhor para sugar água. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, entre queda de árvores e risco de desmoronamentos, 15 ocorrências foram registradas. Os ventos chegaram aos 50 km por hora. No bairro Beraba, ruas também ficaram alagadas. Com registro de granizo, no São Brás, Cajuru e Boa Vista, foi necessário fornecimento de lona plástica para o recobrimento de residências. No Fazendinha, foi registrado o risco de desabamento e no Bigurrilho, a queda de um muro. Ainda de acordo com a Prefeitura, a região mais afetada foi a cidade industrial de Curitiba, com quedas de árvores em diferentes pontos. Eu sempre fico preocupado não com aqui, porque aqui a gente tem infraestrutura, mas e a periferia? Tô bem, hein? Tô bem.